A imagem mostra o que restou do carro após o acidente. O veículo ficou totalmente destruído após ser atingido pelo caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e precisaram utilizar uma ferramenta de desencarceramento para retirar os corpos do automóvel. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão envolvido na batida seguia pela PRC 158. Quando no entroncamento com a PR 492, foi que o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, o automóvel foi arrastado por alguns metros. Duas pessoas que estavam no interior desse carro, um homem e uma mulher, acabaram morrendo no local. Quando a gente chegou aqui no local, a gente verificou que haviam já as duas vítimas, uma do sexo masculino de 69 anos, uma do sexo feminino de 72 anos, já em óbito, infelizmente. Segundo informações, esse veículo estava fazendo o cruzamento em direção a Paranavaí, quando um caminhão, não sabe o motivo, se eles não conseguiram enxergar, enfim, acabou colidindo lateralmente nesse veículo. Então o veículo ainda foi arrastado a alguns metros, devido à colisão e a forte energia cinética ali no local. Devido a essa colisão, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade de fazer a retirada para entregar o corpo ao IML. O Corpo de Bombeiros teve que utilizar ferramentas de desencarceramento para retirar o corpo das vítimas. Tivemos que utilizar nossas ferramentas de desencarceramento. A gente verificou ali que uma das vítimas estava bem presa às ferragens, então a gente acabou tendo que utilizar as nossas técnicas para fazer a retirada dos corpos sem danificá-los, sem acabar mexendo muito e alterando para a polícia científica fazer o serviço deles também.